Esse rio fica frio Esse rio vai ficar todo congelado E as pessoas vêm de todo lugar do mundo Esquiando Lá no fundo, atrás daquele prédio verde Já tem algumas pessoas esquiando Ainda não tá muito medo Mas Tá muito frio Menos 9 Menos 9 hoje Olha que sol lindo Maravilhoso As pessoas aqui tomam vitamina D Porque O sol não aparece muito no inverno Mas hoje apareceu um sol maravilhoso E Quero mostrar aqui o centro da cidade E o Riddle River O rio Riddle Congelado Tá vendo esse rio aqui Algumas semanas atrás eu filmei esse rio Ainda A água estava normal Mas o rio congelou E daqui Algumas semanas À frente É As pessoas vão vir esquiar Aqui nesse rio Hoje tá menos Menos 19 Graus Tá muito frio Dá pra ver as pegadas lá embaixo De bichinhos Os bichinhos andam Tá vendo ali As pegadas Esse é o Riddle River Congelado Hoje Hoje Menos Menos de 19 Ali embaixo Embaixo da ponte Percebe que A água ainda não tá congelada Lá embaixo da ponte Nossa Meu Tá muito frio Muito frio Ai Eu tô me acostumando Muito frio Ó lá Daqui a pouco Vai ser possível Esquiar Aqui Só passear Pra conhecer A cidade De Otáua Meu Vou guardar o celular Minha mão tá congelada Lembra do rio Que eu falei Que congelava E que Muitas pessoas Vinham de todo lugar Do mundo Pra vir fazer Pra vir patinar na neve Ou pra vir patinar No rio Ó O rio tá Totalmente congelado Hoje tá menos 17 graus Domingo Sábado passado Fez menos 30 graus Então o rio Tá todo congelado E as pessoas Patinando No rio Rideau Canal Bem bacana né Só que eu não tentei ainda Vou tentar Comprar Patins ainda Muito Pio Isso aí